Olá a todos do canal, muito boa tarde família. Família, também não se esqueça de deixar seu super like, se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, o resultado da Lucilene saiu, o corpo que foi encontrado no Rio não é da Lucilene, né? Acabei de assistir agora na Rádio Butterfly Hosting, do programa da Senhora Márcia, da Rádio Butterfly. Inclusive quero mandar um forte abraço para a Dona Márcia da Rádio Butterfly, tá certo? E a todos os ouvintes da Rádio Butterfly Hosting, tá certo? E ela deu a notícia em primeira mão, conversou com a Márcia, né? E que o resultado do corpo que era para sair os exames da Lucilene, realmente 100% o corpo que foi encontrado ali no Rio, que é da Morgana, deu 100% o que não é a Lucilene e que o caso volta aí, a estaca zero volta do começo, né? Vai voltar tudo o começo, as investigações vai continuar e volta tudo o começo, né? O Vanderlei aí foi preso, que nem vocês acompanham na reportagem, teve a prisão aí decretada há 30 dias e foi solto, né? Não era para ter soltado, era para ter deixado o Vanderlei preso, apertar-se ele para ele confessar-se o crime, né? E que aí o resultado deu 100%, saiu agora o resultado, deu 100% que não é a Lucilene e sim 100% a Morgana da Silva, né? Inclusive acompanhei aqui na Rádio Butterfly, um programa excepcional, né? Transmitido em podcast, na Europa, no mundo inteiro, através da rádio, tá certo? E então a dona Márcia dessa notícia aí que não é a Lucilene, é 100% a Morgana, né? Saiu o resultado oficial, oficial da Lucilene que deu 100% a Morgana da Silva, tá certo galera? O que é que vocês acham? Volta aí o caso da Lucilene de novo, né? Vai ter que recomeçar tudo de novo, né? No caso, e voltar a estaca zero, tá certo? Deixa aí seus comentários abaixo, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu super like, tá certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.